Olá, pessoal! Vamos a mais uma questãozinha aqui de concursos. Essa questão, dessa vez, é da FGV de 2011 e o concurso é da CFAES. Bom, mais uma questão de amostragem. E vocês vão ver que essa questão é bem simples. É só a gente prestar atenção no enunciado. A respeito das técnicas de amostragem probabilística, não é correto afirmar que... E, outro detalhe importante, a amostragem probabilística. Dentre as amostragens probabilísticas, a gente pode dizer que as mais famosas são... A amostragem aleatória simples. A amostragem sistemática. A amostragem estratificada. E a amostragem por conglomerados. Essas são as aleatórias. Ok? Dentre as não-aleatórias, as não-probabilísticas, a gente pode citar também quatro amostragens que são bem famosas. Que é a amostragem... Vamos lá. Uma que é bem bacana o nome, que eu acho bem legal, é por bola de neve. Vou colocar aqui só bola de neve. Ok? Por cotas. Que é bem parecido com a estratificada, mas não tem a questão da aleatoriedade. Por julgamento. Quando a gente tem a figura, né? De um pesquisador que tem conhecimento do assunto. E por conveniência. Que também a gente pode falar que é por voluntários. Então, às vezes a gente diferencia em dois nomes. Coloca aqui no mesmo grupo. Coloca aqui no mesmo grupo, que é aquela em que as pessoas se dispõem a participar ou você consegue aquelas unidades de observação, aquelas unidades da nossa amostra, de forma fácil, de forma simples, por conveniência. Ok? Então, essas aqui são as não aleatórias. Tá? Então, a por conveniência e a por voluntários, às vezes elas recebem o mesmo nome, às vezes elas são colocadas de formas diferentes, tá? Mas todas essas trazem essa ideia de que foi pela facilidade, né? Pelo voluntário, a pessoa vai, se prontifica a participar da pesquisa. Por conveniência, também vai ter essa ideia, né? Da pessoa se prontificar a participar da pesquisa, uma vez que você obtém esses indivíduos pela facilidade. Então, a gente tendo essas amostragens em mente, a gente já consegue resolver essa questão. Porque ele fala a respeito das técnicas de amostragem probabilística. E aí, se a gente ler aqui, ó, eu não vou nem ler o enunciado todo, mas na letra A a gente tem a amostragem por conglomerados, né? Que é a probabilística. Na letra B, estratificada, que é a probabilística. Na letra C, a aleatória simples, que é a probabilística. E na letra E, né? A sistemática, que é a probabilística. Agora, na letra D, a gente tem justamente a amostragem por voluntários, certo? Sendo que ela não é aleatória, tá? Então, ela não é uma amostragem probabilística. E o enunciado aqui da questão, né, da letra D, diz que na amostragem por voluntários, a população é selecionada de forma a estratificar aleatoriamente os grupos selecionados. Não, não tem nada a ver com isso, tá? Então, a amostragem por voluntários é uma amostragem não aleatória, ou seja, não probabilística. Então, consequentemente, a resposta, né, que a gente precisava marcar pra essa questão era a letra D. Não está correto afirmar. Então, até mesmo, né, o enunciado, ele já facilitava pra gente a solução, porque ele já falava a respeito das técnicas de amostragem probabilística. Se ele tivesse falado, não é correto afirmar, ele até tiraria essa dica, certo? Mas, a gente já conhecendo pelo menos essas oito amostragens, a gente consegue resolver a maioria das questões de amostragem. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem saber um pouco mais de cada uma dessas amostragens, vejam o vídeo que eu vou deixar aí em cima o link pra vocês, tá bom? Das amostragens probabilísticas. Até a próxima!